Olá pessoal, trazendo para vocês mais uma dica aqui ó, dessa vez trazendo para vocês aqui uma laranjeira isso aqui provavelmente seja um pé de pocã, porque ela nasceu aqui no gramado e o que eu quero falar, está vendo aqui ó, essas casquinhas pretas isso aqui é aquele famoso pulgão que ataca aqui o broto da planta e começa a sugar a seiva dela e vai definhando a folha, vai definhando o broto e a planta sofre com isso então como é que você acaba com isso aqui, você pega 3 colheres de sabonete líquido pode ser detergente líquido neutro ou melhor aquele concentrado, aquele de pôr no banheiro põe, dissolve em 500 ml de água e borrifa aqui ó, acaba com essas plantas preferivelmente no dia de sol quente, beleza? Segue a dica aí